A cidade como o espaço onde a cultura se realiza. A cidade como o conjunto que engloba o bairro, a tradição, o povo. Todas essas coisas importantes para o morador, para aquele que vivencia esses aspectos cidadinos, os chamados aspectos urbanos e regionais. Cada esquina, cada rua, cada edifício, cada pessoa tem essencialmente algo a ser mostrado. E cabe ao morador, aquele que vivencia a cultura cidadina, descobrir esses traços. Descobrir e justificar essa valorização. Participando ativamente da vida pública. Daquilo que os romanos chamavam de veritas cúrbicas. E que os gregos arcaios chamavam de polos. Isso aí é a cultura da cidade. E aqui nós estamos na cidade de Recife. A minha cidade. Esse bairro é o bairro do Espinheiro. Bem próximo. Daqui a, no máximo, 20 minutos estaremos lá no centro de Recife. Basta você ter paciência para esperar o transporte coletivo. O autobus, como chamam, lá na cidade de Lisboa. Aqui nós tínhamos um cantor daqui do Nordeste que tratava essa cidade nossa de Recife como nenhum. Chegou até a fazer uma música de Recife. Aqui nós estamos pegando agora um ônibus, um autobus, vai para a Olinda. São cidades demais. O Recife acordou, deu bom dia e encontrou todo mundo na praça sorrindo com alegria. No eterno gingado do frevo, do frevo, do frevo Recifense. Sorrindo neste salão. Vem, 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 fazer parte dessa emoção. Recife tem um lugar para você dentro do coração. Essas eram algumas palavras de um antigo frevo canção aqui da cidade. Hoje as pessoas que passam por aqui, por essas portas, estão um pouco mais tristes. Mas sabe por quê? Por falta de memória. A falta que a memória faz, dá como consequência para a cidade, essa calmaria, essa tristeza do povo. Aqui nós estamos hoje, aqui na quinta-feira, feliz por reencontrar esse nosso lugar. Aqui temos o rio Capibaribe e a ponte da Boa Vista com a Maurício de Nassau. Na cidade de Recife, a tradicional urbe nordestina, que até a segunda metade do século XX, era cantada e festejada pelos seus poetas. Em inúmeras dessas fontes, existe ainda a figura de seus representantes. Como por exemplo, Capiba, maior compositor e instrumentista do lugar. Como por exemplo, Alceu Valença, uma figura que surge no final da década de 80, mas que se projeta nacionalmente pelo traço característico da sua música, ou seja, do frevo e da alegria do povo. O que temos em Recife hoje, então, resta aqui a memória material. Mais importante do que isso, é a memória que há na tradição oral dos antigos moradores, das pessoas que, como nós, sentimos orgulho de fazer parte desse lugar. Aqui, por exemplo, nós temos as informações da ponte da Boa Vista. Construção de 1876, projetada por Francisco Pereira Passos, prefeito da época. Sua estrutura em ferro de origem europeia foi montada no governo de Henrique Lucena, o Barão de Lucena, que empresta seu nome também a uma rua importante aqui da cidade. Nas pilastras, o Brasão Imperial, inscrições referentes à história de Pernambuco e do Brasil. Então, é importante, mais do que nunca, cada um de nós, residentes, andar aqui nas ruas da cidade, mas também parar para observar as informações constantes de monumentos e de ruas da cidade. A correria que há no mundo atual, principalmente aqui no Brasil de hoje, nos impede disso. Por exemplo, a grande riqueza do comércio recipiente, hoje quase você não vê mais, devido à crise econômica que se instaura aqui a partir de 2015. Há de se ressaltar também que essa importância que nós temos que ter com as coisas vai depender da satisfação do nosso estado de espírito e de ânimo para buscar o aspecto cultural ainda existente. Nessa rua nova, que nós vamos agora, uma das mais importantes ruas do comércio de Recife, que fica ali do outro lado da cidade, da ponte, foi onde ocorreu um dos mais significativos fatos históricos do século passado, que trouxe como consequência a Revolução de 30, ou seja, a intervenção que há na política da República Velha com a instauração do governo Vargas. E que fato histórico é esse? O assassinato de João Pessoa, político, regional, muito influente, que deu o apoio à chapa liderada em 1828 por Borges de Medeiros e seus correligionários, da qual o presidente Getúlio Vargas, que seria o futuro presidente Getúlio Vargas, também estava como articulador político. Vargas, nessa época, foi o assassinato de João Pessoa, Vargas era deputado federal pelo Rio Granúcio. Vargas é deputado federal pelo Rio Granúcio. Número 2018 Nos estás chegando aqui agora no Real Gabinete Português de Leitura, e eu vou antes tomar uma água de coco, o senhor António, bota uma água de coco pra mim. Bote aí gelada, bem gelada, porque hoje eu vou ter muito trabalho pela frente, Nós estamos vindo aqui na cidade, todos os dias quase. Esse movimento de restauração pernambucana tem a ver com a ideia de um Recife independente de um Pernambuco livre, que foi dominada pelos holandeses na segunda metade do século XVII. Aqui nós tínhamos a presença de vários fidalgos que tocaram a administração em nome da Companhia das Índias Ocidentais. O principal deles foi o Conde Maurício de Nassau, que deixou uma marca de progresso aqui na cidade. A exploração holandesa se dava em função da produção antifareira e arrependa desse gênero de grande valor no mercado europeu e dando consequências respectivos lucros. Parte desse lucro, evidentemente, foi para a Holanda. E a outra parte, o Conde Maurício de Nassau, utilizou para implantar aqui na cidade um certo desenvolvimento. Então, por isso que essa ponte daqui tem o nome dele. A ponte Maurício de Nassau é a ponte Maurício de Nassau. Aqui nós temos o rio Capibaribe. Quando por estes caminhos aqui sobre o Capibaribe nós andávamos, eu e meu pai. Então, Recife é a minha cidade, é onde eu nasci, é o meu lugar, como diria Reginaldo Rocha, que também é um admirador da terra. Eu nascido aqui em Recife. Aqui nós estamos nos dirigindo para a Avenida Rio Branco, local onde está o cais da cidade, Porto de Recife, é uma área que na década de 70 era muito movimentada, tinha uma dinâmica muito intensa em função do desenvolvimento da chegada dos navios no Porto. Então, é uma área portuária e que hoje ela foi revitalizada e faz parte de um dos mais conhecidos corredores culturais da cidade. À noite aqui nós temos uma movimentação muito intensa, principalmente no Carnaval e posteriormente no período de São João. E é onde fica o marco zero da cidade, o local onde a Prefeitura faz a programação anual de eventos, iniciando, como eu já falei, pelo Carnaval e depois o São João da capital. E se prolonga com as festas juninas e a tradição religiosa da cidade, com a comemoração da festa da Padroeira de Recife, que é Nossa Senhora do Carmo, em julho. De setembro em diante, passa a dominar a cidade o interesse do veraneio. Então, nós temos as praias do litoral, litoral sul, onde a mais famosa dela é Porto de Galilhas. Você disse que eu, em relação a você, sou uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou, um romance que ninguém leu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu. Mas, eu não vou me entregar, e, pra você vou mostrar, que, um deserto de muitos anos, anos, transformou-se num oceano, e onde antes havia espinhos, hoje plantas e muitas flores, isso você não viu. E só por mim, eu vou lutar, se vou arrumar, pois pra você eu vou provar, que eu não vou... Tchau.